Saara, de Amaral Ornelas O humano burburinho, edemoniado e aflito, Que em torno a mim se agita, e contra o qual me aperto, Não faz ainda murchar o grande lírio aberto Do meu sonho de poeta a sonhar o infinito. O mundo não me vê dessa ilusão desperto, Embora entre paixões me veja circunscrito Diante da multidão, minha alma é como o Egito Estendido através da areia do deserto. Muitas vezes a dor me põe tonto e intranquilo E sofro tanto como o Egito se tortura Quando sopra o cancim na vazante do nilo. Mas vem a enchente, o rio é um volumoso oceano, Eu continuo a ser um ponto de verdura Na infinita aridez do imerso Saara humano. www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com